Olá, o governo fez as contas e viu que a derrota é praticamente certa no plenário da Câmara na votação de abertura do processo de impeachment contra Dilma Rousseff, marcada para domingo. Assim, resolveu recorrer a uma última cartada que já estava prevista, tentar impedir a sessão no Supremo Tribunal Federal. Os ministros do STF já estão cansados de arbitrar toda e qualquer lance da crise política que domina a pauta nacional desde 2015, mas sabiam que, dada a gravidade do momento, seriam chamados novamente a se manifestar. Por prudência, resolveram decidir de forma colegiada sobre as cinco ações que questionam pontos específicos do rito do impeachment. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, se antecipou e decidiu recuar da decisão de realizar a votação a partir dos estados do Sul, que concentram a oposição à Dilma, terminando no Norte. Pudera, a adesão ao impeachment avançou de tal forma nos últimos dias que não era mais preciso recorrer a esse expediente para dilatar o placar. É pouco provável que o STF interfira num processo que vai chegando ao seu dramático epílogo. Se muito, o Supremo deve corrigir alguns deslizes da Câmara e deixar o seguir. Esta e outras informações no radar online em veja.com.